TEM CONTA QUE FICARAM MUITO NO GAME AGORA PUPUPU JÁ VI COBRAR RENDA SOQUERU JÁ ESPALHA A LOUCURA TÁ TIPO COM O MÓ SISTEMA TÁ TRABALHA A CONTENDA NIGUÉ QUANDO EU CHEGO FAZER CARA FEA TÁ TIPO LISO OBRIGA A CHUPAR GENGA AGORA QUE EU VOU COMEÇAR A SER BRUTO VÃO FALECER PUTO EU JÁ FUI BUSCAR PEMBA NÃO TEM COMO DIZER QUE TEM COMAMO TRIPLE QUE CAFETA TIROU SONO ACHO QUE É JUSTO CANTAR ASSIM PORQUE AGORA CANTO MAIS COCOTA DOS OTHOS DIZEM QUE TÁ NO TOP EU NÃO VEJO RATOS A ME SEGUIR TIPO TÃO COM CAJOS EU SOU DE NIGA SÃO COMO OU PROCURA UM GENIO TALVÊ POSSA DESSE DE ZERO TOALE VERSES NIGAS TAXI ANTIGO NO GAME TIPO AMAXI JÁ QUE NÃO CONSEGUEM COMPETIR COMMIGO PODEM SE JUNTAR E FAZER UMA FACI VIVI FA COMMIGO PODEM FAZER VIVO DEIXAR RAIGADO O OLIOS DE SHINES ESO NIGA QUE TÁ NOBITES NIGA TÁ ATRAPALADO TÁ PENSAR QUE SOMOS TRES VOZEI RUXER E PEDO AMI SE NO WAVE E SE TUNAMI TIRO FILOS DE NOSCO METO UNA CRECHE POR GANZANTO DIMONAMI UN UN DOS PASSO MÁNDO GOS PASSO PA SABER EN QUE NOS PASSO A ESPASO RATAS ANA NU ANDA CON RATESO PA FAZER VER EN COMÉ COMO É COMO É O IMPACTO MOTHERFUCK INROCSta INROCENTER 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 INEN查 Sou da Kuna Nembo o dia que cantei a tua Hum, deixa ver, juro que bro não me lembro E um gajo é crazy, eu tô com uma baby E ela sou quem já tirou o palangazã E ela baixou pra me fazer o glow A culpa é da banana que nunca acaba Os levamos mano é easy Confundo o vosso grupo com adidas Enquanto tens eu tomo a cerveja Aqui no game eu tô a tomar medidas Meu flow vai e vem Niggas tão a confundir com a Biba Que dia apenas bitch Só falta já nos meterem na liga Dile'i Zuza, me putaram na my money Dista ip пару taia Lo my mandea Give me more cash, nigga Hold up, I'm more saane Me putaram na my money Y sex give my money Deunku� , be my big town and my money Sizziga of my man, when I get my Mami Jack thing, fuck a big town and my money Tchau, tchau.